Seguinte, o primeiro vídeo do ano, e hoje eu vou trazer o carro que eu venho jogando in-off faz mais de uma semana. Foi o carro que eu usei no final do ano passado, e hoje, pra estrear o ano, eu trago ele pra vocês, pra ver o que vocês acham. No X1, inclusive, meu pior modo de jogo, mas que por algum motivo eu tô esperando o Sonic Legend ainda ainda, então vamos ver se eu consigo me manter. E é basicamente isso. Ah, e um spoiler do vídeo, eu quase fiz o gol mais insano da minha carreira. Caso tu goste do meu conteúdo, deixa o like, se inscreve, que isso me ajuda muito, de verdade. E é nóis, já deixou o like? Se sim, bora pro vídeo, tamo junto, aproveitem, é nóis. Se você quiser melhorar seu inventário no Rocket League, eu recomendo o site RL Exchange. Lá você pode encontrar itens baratos para todas as plataformas, e ainda com os menores preços do mercado. E você ainda pode comprar por cartão de crédito, Paypal e até boleto. E não se esqueça, usando o código Jatozord em suas compras, você ganha desconto nos itens, e ainda ajuda muito o canal. Primeira partida do vídeo, contra o Noc, X1, tô no SSL, então... Essa vai ser partida difícil, mas é o que tá tendo, véi, bora. Bola dele, tem que esperar. Foda que X1 é só assim, né, véi, é tipo, flick, e acabou, não tem mais nada envolvido no jogo. Tem a bola aqui, nice. Vou gol direto, gol. Nice, bora. Ai, galera, é complicado. Primeiro vídeo 2022 também, então... Sempre bom começar com o pé direito, eu vou tentar dar uma melhor, véi, mas eu duvido que eu consiga ganhar todas. Primeiro que eu sou podre no X1, e segundo que... Meu rank tá bem alto. Ó, esse que é foda, tipo, o cara tem a bola, vai ser tipo aquela coisa, ou ele flick é gol, ou ele flick eu defendo. No caso, ele flick eu defendo. Vamos lá, galera, de novo, ele flicka... E eu defendo. Vou tirar aqui. Tá, mano, até agora o trabalho defensivo vem sendo bom, véi. Vou tirar dele, jogo pra fora. Parede, nice. Vou dominar aqui. No canto, gol. Ah. Tá, não vou chutar aqui não, que é muito arriscado, só levantar. Fez merda. Dá pra manter a pressão, talvez, dá. Ai, quase, se eu tirasse dele ali, era gol, véi. Vou esperar o chute dele voltar. Fora, tá, de boa. Gol. Tá, ele pega. Pega o bucho aqui, manter a pressão. Boa dele. Ah, ela, vamos lá. Pegar o bucho aqui, se eu pegar o buchinho vai ter nada o que fazer. Joga pra frente. Vou jogar pro lado aqui. Ele entregou. Bora, isso, deu a zero, vamo. Talvez não, porque ele chega. Ah, nem f... Não vem. Bora. Vai ter outro chute. Ah, nem fudendo. Ai, vai dar pra pegar, mano. Qual foi, mais ou menos. Ai, peraí, espalhou bom. Nice, bora, ele conseguiu ganhar. Mano, por que que ele foi nessa bola, véi? Não fez sentido. O challenge dele foi muito ruim. Vai pegar o boost. Vou só dar fake, véi. E eu vou ser punido por isso. Tomar no c... Ele foi nela. Tá muito safe. Pinch. Ah, entreguei a bola, véi. Que merda. Caralho, que golaço! É gol! Tá, entreguei a bola pra mim. Ai, que abalo, véi. De boa, peguei o boost. É gol. Chutei pra fora, meu Deus! Opa. Bora, 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 bora. Vai devagarzinho pra comer o tempo. Ai, véi. Caralho, eu sonhei rápido. Tá, ele atacou muito mal, véi. Eu consegui um contra... Eu sabia, véi. Nice. E, mano, ele... Cara, eu tô muito feliz aí. Por causa que, tipo, ele tinha duas situações full boost. Eu sozinho... Tipo, sozinho eu sempre tô, mas... Sem boost, tá ligado? Defendendo. E ele, tipo, não aproveitou nenhuma das duas. E eu, em uma oportunidade, fiz o contra-ataque, véi. Bora. Primeira vitória, mano. Aquele gol. Se aquele gol entra, eu ia dar o meu. Bora, segunda partida. Supspun. É... Colher de sopa, eu acho o nome, mano. Isso em português. Bora, ele tá lagado também, então... É, e meu, percove pra quem tá lagado e pra quem não tá lagado também. Tirar a bola daqui, que tá perigoso. E aí, vai fazer o quê, parceira? Ai, fudeu. Eu spray demais, senão tá suave. Ok, ele deu chance. Do canto. Tá de boa, tá de boa agora. Nice. Fora. Nice. Cara, eu tô muito zerado, véi. Tá, peguei um boost, graças a Deus, véi. Ah, podia ter feito. Tá suave. Mano, ele não faz nada, véi. Ele só espera. O cara não flica, o cara não dá fake. Quer dizer, ele só dá fake, né? Gol. Quase. Fake aqui, fake aqui, fake aqui, fake aqui. Tio aí dele, nice. Tá, aqui é gol, eu acho. Bora. Mano, o cara joga estranho, véi. Ele é muito passivo, véi. Quando ele tá na defesa, ele não rusha. Quando ele tá no ataque, ele não flica, véi. Ou drible, em geral. Mas o coffee dele é bom, véi. Eu pedi... É, ele flicou agora. Ok, só foi bom agora. Vou aqui a noz. Só chutar alto. Isso complica? Isso complicou, bora. Nice. Ai, vai tomar no... Opa, meu coffee foi nice agora, véi. Agora sim. Agora sim, coffee de verdade, mano. Boa. Esse aqui vai ser bom também, eu senti. Nossa, mas o chute também, eu não sei. Tá bom é dele. Como ele joga? Mano, olha isso. Ele demora muito fazer a play dele, véi. Eu... 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 Eu não sei defender x1, aparentemente. Mano, esse cara tá muito fora do jogo, véi. Eu não posso perder essa partida. Nice. É isso. Quando eu falo sobre jogar bem, é disso que eu tô falando. Olha pra minha tela. Mano, é aquele air dribble que o cara não sabe que a bola vai continuar em cima, véi. Ele acha, mano, uma hora esse cara vai cair, né? Então... Ai. Olha o kickoff. Pelo amor de Deus, João. Não. Fodeu, 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 fodeu. Boost, boost, boost. Peguei três. É, não tinha muito o que fazer, véi. O cara jogou bem também. Foda que defender com lag é difícil, véi. Mais um kickoff meio diúquo pra minha lista. Opa, o ball chase funcionou, nice. Bora, 7x5. Mais um toque no canto. Deu certo. Caralho, tinha espaço pra essa bola entrar, véi. Porque, tipo, ele jogou muito bem, tá ligado? O pre-jump dele foi muito bom. Ele fez... Mano, ele fechou todos os ângulos e, tipo, tinha um espacinho ali, véi. E acabou, véi. GG. Segunda vitória do vídeo. Tamo jogando bem. Quer dizer, naquelas, né? Mas é o suficiente. Ah, ele era a GC3. Aí se explica um pouco, véi. Mas mesmo assim, o cara tinha muita mecânica no ataque, véi. Sai da partida. Ó, o super spawn de novo. Bora. Esse kickoff continuou uma merda, véi. Ah, não. Esse aqui não tem como salvar, não. Cara, mano. Ô, eu tenho o pior kickoff do Brasil, véi. Dá pra ver que, tipo... Pra esse GC3, ele acaba pecando muito em uns bagulhos, véi. Que eu consigo aproveitar. Gol. Sabia. É muito clássico isso aqui, véi. Mano, essa é a jogada mais clássica que tem. Tipo, ó. Toquinho de levantada e toquinho pulado. É simples, véi. Isso, tipo, desde 2016 funciona. Eu não tô zoando, véi. Mais um good kickoff. Parabéns, João. Tá jogando bem, viu? Nossa. Cara, que ridículo. Mano, se eu falar que isso aqui é um jogo de CCL, ninguém vai acreditar, véi. Sorte que eu mostro o ranking depois da partida. Mas, mano, olha isso, véi. Cara, foi muito ruim, véi. Ganho o aéreo? Sim. Eu sabia que ele ia ir devagarzinho. E aqui é mais um gol, bora. 3x2. Ó, ele ficou sem boost. Se eu estar por cima dele, é gol. Nice, bora. 4x2. Após ser gol. Ele pegou, mas tá de boa. Aqui é nóis ainda. Double tap. Nice, bora. Fake. Se ele rushar, eu corto. Nice, é gol. Bora. E aqui acabou o jogo, véi. 6x2, sem muito estresse. Terceira partida. É isso. Tamo 6x10 ali, como você pode ver. Bora pra última, acho que do vídeo. São 4, né? 1, 2, 3, 4. Bora. Bora, rapaziada. Última partida. Definitiva contra o Heart. Eu acho que eu conheço esse cara, véi. Não me é estranho esse nome. Só pra fechar o vídeo, mano. Só quero fazer um videozinho bonitinho. Bem clean, tá ligado? Nice block. Give me this boost. Tá, ele joga direitinho. Você viu o jeito que ele puxou a bola ali, tá ligado? Isso entrega que ele sabe jogar x1. Nice, é isso. Bora, 1x0. O Mademun foi meio cagada, mas... Tá valendo, véi. Ele também esperou muito. Isso foi erro dele, mas... Foi mais erro dele de ter ficado parado do que mérito meu, véi. Sabia que ia ser gol. Jogou bem, nice shot. Defender isso aí é muito difícil, mano. Porque o cara vem batendo. O cara achou que eu fui tóxico, véi. Como ele não... Ah, não. Aí é foda, mano. Ah, mas aí é... Aí é pra acabar, né, João? Cara, ai, parece muito choro. Mas, mano, se não fosse qual, eu seria muito melhor no x1. Juro pra vocês. Tem uma solo play aqui, véi. Bora. É jogada básica, mano. Eu só preciso da bola e do boost, mano. Eu vou tomar gol por isso, né? Sabia. Ai, como eu odeio esse modo de jogo, véi. É sério? É sério que isso vai resultar em um gol? O quê? Bora, vão ter que ferrar esse jogo. E eu vou ferrar esse jogo. Eu tô sentindo, véi. Estou bem, véi. Vai, shot. Tá, eu dei como que eu viro essa porra, mano. 4, 4, 4 gols tem que fazer. Vai, bora. 3, 7. É, nossa, eu falei tudo errado. Eu ia falar 7 é 4, véi. 6 a 3, bora. Isso foi bom, véi. O cara até pagou pau ali no shot, mano. Não tem como fazer 4 gols em 30 segundos. Vai tomar no... Opa! Aqui eu não quero enganar. Não tem como, véi. Acabou o jogo. Mano, se eu jogasse assim o resto do jogo, olha, 8 a 6, mano. Bota 20 segundinhos que dava pra fazer alguma coisa, véi. Ô, essa aqui foi... Ó, foi triste, hein, cara. Caralho, véi. Foi muito gol de otário, mano. Mano, eu fiz, tipo, 2 highlights muito bom e entreguei, tipo, 8 gols ridículos, véi. Fechou, então. Infelizmente, vamos ter que acabar na tristeza. Mas é isso. Espero que tenham gostado. 3 vitórias e 1 derrota. Acho que é bom pra quem não joga x1. Mas, enfim. Quem liga é o importante é o conteúdo. Espero que tenham gostado, de verdade. Tamo junto até o próximo vídeo. E lembrando que eu tô tentando ao máximo postar 3 vídeos por semana, mas não é fácil. Porque eu tenho que fazer tudo, literalmente. Enfim. Caso tenha chegado até aqui, por favor, deixa o like, se inscreve, que isso me ajuda muito. Deixa o comentário também, se puder. É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo e é nóis. Eu acabei de editar todo o vídeo e acabei de perceber que eu não falei o nome do carro em nenhum momento do vídeo, véi. O nome do carro é Harbinger. Ele é do primeiro passe do Rocket League e vale muito a pena. Foi bom pelo vacilo. Agora é isso. De verdade, tchau.